Boa noite galera, eu sou o Lucian do Projeto Practal, para quem ainda não me conhece eu tô aí no ramo de produção musical fazem oito anos, completei agora no carnaval e hoje eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre como eu faço uma mixagem no Logic. Vocês vão ver que eu faço de uma maneira simples assim, não demora muito e vai fluindo e o resultado fica bem legal. Eu lembro que mixagem sempre foi uma coisa que me apavorava assim no começo, sempre ficava perdido, pesquisando, indo atrás, às vezes não achava muita informação. Eu não sei se vocês estão começando agora ou não, mas se vocês tiverem igual eu estava, eu acho que isso aqui vai ajudar um pouco vocês. Para a gente fazer uma mixagem legal, o que eu acho que a gente precisa sim ter é um monitor de referência e um certo tratamento acústico assim, não precisa ser um estúdio com tratamento acústico top e tal. Pode ser que você consiga fazer assim no seu quarto, alguns absorvedores você mesmo pode fazer, não gasta muito, cerca de 300, 400 reais você consegue. dar uma ajeitada na acústica do seu quarto para ficar melhor para você. Sobre monitores, existem os tops, existem os médios e existem os de entrada. Eu aconselho você a ter o que você puder comprar. Você pode comprar um top, comprando de Dynald, Adam, Focal, Dinelec, você compra um top. Você pode comprar um médio, carregar VXT, Maqui, Event, você compra aí. Se você puder comprar de entrada, você compra de entrada. Por quê? É muito diferente quando você começa a fazer música em casa só escutando no fone, no fone, no fone. Quando você compra um monitor, por mais barato que seja, ou seja top, você sente uma diferença grande. Só de estar escutando duas caixas abertas, assim. Vocês aqui tem monitor de referência? Tem. Vocês lembram a diferença que deu no som de vocês? Quando vocês compraram monitor de referência? E antes de vocês terem? Dá uma diferença legal, né? Então é isso aí. Eu acho que vocês precisam ter isso. E aqui eu vou usar hoje, vou mostrar para vocês o Logic, o Logic Pro 10. Eu vou usar só um plugin de fora dele, que é um que ajuda bastante para fazer sidechain. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um projeto de um remix desse meu novo projeto, Fractal. Eu comecei ontem esse remix, é de um artista lá de Belém, chamado Arnaldo Miranda. Eu conheci ele semana passada, achei legal o som do moleque, e pedi para fazer um remix dele. Aí aqui essa é a track, daqui a pouco eu vou colocar ela aí. A primeira coisa que eu faço aqui, quando eu vou fazer uma mixagem, eu separo por grupos, eu separo os graves, que seriam aqui, o kick. Tá meio bagunçado assim, galera, eu projeto, mas eu trabalho assim mesmo. Aqui nós temos o kick. Depois eu separo o bass. E aqui eu tenho mais um bass. Depois de separar esses graves, eu mudei a cor deles aqui, para me identificar melhor, né? Aí eu vim para a bateria. Aqui eu tenho um head. Outro head. Aqui eu usei um loop. Um outro head. Aqui são heights. Tá dando pra escutar aí? Tá, tá, eu vou. Famoso clap. Loop de percussão. Shaker. E outro loop. Aqui vocês veem que eu coloquei a cor vermelha. Você vai identificar minha bateria. Aqui para baixo, eu tenho vocal. Aqui é melhor. Tem esse canal do vocal. Tem aqui outro que é um efeito que eu fiz nele. E aqui outro vocal. Coloquei a cor azul. Para me identificar eles também. Aqui eu fiz uma subidinha de snare. Eu não vou jogar isso aqui junto com a bateria. E aí depois eu vou explicar para vocês por quê. Aqui uma melodia. A melodia, eu deixo elas separadas. Eu não vou juntar. Vocês podem ver. Aqui é uma melodia. Aqui é outra. Outra. E aqui é um string. Vai demorar para a gente escutar ele. Aqui ele está bem baixinho. Os últimos canais aqui, o effects. Vamos lá. Depois que eu separei, para ficar mais fácil, para eu me localizar aqui, eu começo a trabalhar com os volumes. O primeiro instrumento que eu mexo no volume é o kick. Meu kick, eu começo com ele. Ele é o instrumento mais alto da minha mix. Eu começo com ele por volta de menos 10 dB. Menos 10, menos 11. É nessa faixa. Eu não uso no kick. Esse equalizador aqui no kick é só para fazer alguns efeitos. De low. Cut. Eu não uso no meu kick compressor. Eu não uso o equalizador subindo nada. O que eu faço é simplesmente procurar um sample bom. Então, se você achar um sample bom, o sonho vai ter que ficar mexendo nele. Ocorre muito. 90% das demos que eu recebo, eu vejo que o pessoal quer usar muito compressor, muito equalizador, muito efeito, e acaba estragando um som que às vezes já vem bom. Então, a gente tem que se ligar, ter ouvido para saber disso daí. Entendeu? Então, aqui, o meu kick só acertei o volume dele. Vou para o meu bass. Aí, as notas. Volume do meu bass. Próximo ao volume do meu kick. Porém, um pouco mais baixo. Menos 13. Menos 12. Sidechain. Lembra que eu falei que tinha um plugin que eu ia usar de fora? É esse daqui. Ele chama LFO Tool, da X-Fair Record. É um plugin ótimo para sidechain. Você não precisa ficar criando ghost kick, outros canais. Você vai vir aqui, jogar ele, e o sidechain está feito. Funciona aqui o sidechain. Se eu deixar aqui tudo para cima, não está funcionando. Se eu abaixar aqui, estou com o sidechain. Então, bem mais fácil, né? Do que ficar fazendo ghost kick e tal. Você vem cá, estou com o plugin, joga aqui. E está feito. Tira um pouquinho o final aqui, para não estralar. Está aí o nosso sidechain já. Então, aqui a gente já tem o kick e o bass. Sem fazer muita coisa. Sem estragar, sem por muita coisa, sem saber o que está fazendo, entendeu? Fazendo bem simples. E fica legal. Eu não sei como está suando aí para vocês. Porque aqui de trás... Mas está legal? Está bem separado o kick do bass? Está nítido? E vocês viram que eu não usei praticamente nada, né? Não tem coisa de gravar, você gravar o ódio ou não? Nada. Está vindo direto aqui. Eu joguei o kick no canal de áudio. Joguei, eu fiz o mid aqui no Massive. E já era. Entendeu? Quanto melhor for o sample que você pegar, e quanto mais você souber explorar o sintetizador, vai ser melhor, porque você vai ter que usar menos coisas no seu canal. É o que eu estava dizendo. Aí você vai ter um som limpo, sem muito esforço. A gente tinha mais um bass, né? Vamos ver lá. Nesse bass, eu coloquei aquele mesmo plugin para fazer o sidechain. e também não vou usar equalizador. Sim. Vamos agitar o volume agora. Volume próximo ao do outro bass. Tem uma coisa que eu faço em algumas mix minhas, que eu vou falar para vocês agora. Em algumas delas, eu corto um pouco o kick entre 40 e 50. Isso aqui, dependendo do bass que eu estiver usando, ajuda a dar uma separada legal do kick e do bass. Em algumas mix, em alguns casos. Aí vocês vão ter que escutar, fazer o teste, mas também fica legal muitas vezes. Então aqui a gente já tem esse nosso grupo de grave. Ok. Vamos pegar aqui o próximo canal. Um hatch. O que eu faço com a minha bateria? Eu jogo ela para um bus. Isso aqui está errado. Eu venho aqui no stereo output, jogo ela para um bus. No caso aqui, eu já tinha criado, tá gente? Vocês vão criar um bus para a bateria. Aqui, o drum bus. Agora ele está saindo lá no bus. Nesse bus, a gente vai pôr o EQ. Eu uso um EQ para a minha bateria toda. Interessa todo mundo tocar um bus? Sim. Esse hatch, então, ele já está equalizado. Outro hatch. Igualmente. Vou jogar ele para o bus da minha bateria. também, já está equalizado. Vocês viram que nós temos aqui dois hatches, né? Batendo junto. Então, o que eu faço? Eu uso o pan. Tem que tomar cuidado com o pan, não abrir muito, porque, na maioria das casas que a gente for tocar e venha, o som é mono. Então, quando você tem muita coisa no estéreo, muito aberto assim, na hora que vai para o som mono, dá problema de face e você vai perder esse som. Então, sempre que for usar o pan, usa com cuidado. Mas depois, mais para frente aqui, eu vou explicar como a gente se prevenir disso daí. Então, eu joguei um pouco para a esquerda esse. Vou jogar esse aqui um pouco para a direita e já dá uma limpada. É muito importante saber usar o pan também. Tem gente que acha que é só equalizar, comprimir, mas o pan também faz parte. Você tem que, quando você está no seu estúdio olhando o seu monitor de referência, você tem que enxergar o seu som, como se fosse uma banda tocando para você. Então, você pode ter sua bateria aqui, um hatch aqui, um synth ali. tem que brisar nisso mesmo, de ver o som, entendeu? Agora, a gente vai mais um hatch, open. Eu vou deixar esse hatch aqui no meio. Olha que legal esse plugin, gente. Por que a gente pode usar ele também? Olha o F-O-Tool. Esse aqui era um loop. Eu quero pegar só o open. Olha. Entenderam? Estou limpando o loop com esse plugin também, além de usar para fazer sidechain. Olha. Então, é muito legal. Quando você pega aquele loop que é muito carregado, você pode editar ele do seu jeito do seu jeito, usando isso daqui. Uma mão na roda também. Precisa ficar cortando e tal, e tal. Você põe aqui, deixa aparecer o que você quer, o que não quer não aparece. Vou deixar ele no meio. Já está aqui, olha. Joguei para o canal o bus, automaticamente está vindo para o EQ, e esse reverb aqui. E eu vou falar sobre esse reverb também. Hide. Joguei ele um pouquinho para a direita aqui. Está indo para o bus 3, automaticamente também, sendo equalizado. Clap. Também. Bus 3, sendo equalizado. Volume do clap. Um pouco menos que o bass. Aqui o meu está a menos 14. O clap eu gosto de deixar, pelo menos quando tem um, sempre no meio. Para a gente não ter aquele problema que eu te falei das casas que tem o som mono. Quando você está usando o clap em LED, quer usar mais de um clap, aí você pode deixar um no meio para garantir que ele vai estar sempre lá, e abrir o outro. Enfim, você pode trabalhar desde que você quiser. Eu não tinha falado o volume desses daqui de cima. Pulei. Aqui o hide, eu deixo bem baixinho, porque isso aqui é mais para dar uma ambiência. Se eu deixar assim, ele vai incomodar, vocês vão ver. Eu vou mostrar a bateria cheia. Perk. não coloquei nada, só joguei para o bus para ser equalizado. Volume um pouquinho mais baixo do que o o clap. Shaker. Joguei ele um pouco para a esquerda, bem baixinho, mas para dar uma ambiência também, um movimento na track. E está aqui sendo equalizado no bus 3. agora eu vou solar o bus. Quando eu solo o bus, eu vou ter toda a minha bateria aqui. Eu tinha falado dos rides, que eu deixei ele baixo. Olha, ele está bem baixinho. Mas dá para escutar ele, não dá? Olha. Espera aí. Vou mutar ele. Deu para sentir a diferença? Mesmo estando baixinho, como ele completa? Olha. Então, por isso, eu gosto de deixar ele baixinho aqui, mais para dar essa ambiência. Esse open aqui me parece um pouco alto, não estou aí da frente para ter certeza. Estou baixando um pouco. mais isso aí. Vocês que são meus ouvidos aí, está legal aí? O som? Daqui de trás não dá para ter muita noção. Aí, então, eu já tenho. Isso. Vocês viram que a gente ganhou muito tempo usando o buzz, a bateria. Em vez de ficar um por um, um por um. Agora, eu vou mostrar um erro que eu cometi durante uns três anos da minha carreira. e quando eu descobri, eu fiquei muito puto. Aqui no equalizador da bateria, vocês estão vendo que eu cortei aqui por volta de 162, 150. É muito comum, muito mesmo. Eu mesmo fiz isso durante três anos. A galera cortar aqui, daqui para lá. Quando você corta aqui, querendo ou não, você está perdendo muita coisa da sua bateria. Clap, você perde muita força. Então, isso aqui é um erro muito comum que é bom ficar esperto. Cuidado. É, entre 150 e 200 ali é um lugar legal. Mas, para isso, você começa a perder força do clap, aí o som, na hora que está pronta a mix, não fica legal. Aí, vocês vão testar isso aí, vocês vão perceber, com certeza. Alguém fazia isso aqui? Alguém cortava lá para frente? Não, não tem isso. Tanto é bom, eu... Posso fazer uma pergunta? Pode, que você tirou daí, é muito timbrado, parece muito que tem um delay ali, mesmo que é pouco. Você acha muito necessário? Eu estou fazendo do jeito errado ou não? Não, na verdade, para mim, na música, não existe certo ou errado. Existe bom ou ruim, entendeu? Então, não se preocupa de estar fazendo errado ou não. Se você está fazendo e está gostando do resultado, está agradando o seu ouvido, continua. Isso aqui que eu estou mostrando aqui o jeito que eu faço, não é o certo, não é o errado, é o jeito que eu faço e que para mim, está bom. Então, é isso que você está escutando, que deve estar aparecendo bem cheio a música, é esses pans que eu fiz para os lados, entendeu? Dá muita diferença mesmo. Isso. Joguei um shaker para a esquerda, joguei outra coisa para a direita, entendeu? Legal. É o que eu te falei, menos plugin e mais saber como trabalhar aqui com o que você tem em mão, entendeu? Muito tempo timbrando no equalizador, o resultado é bom, mas dá muito mais trabalho, entendeu? Exato. Por exemplo, quando eu recebo uma demo lá, eu escuto o som, eu não quero saber, tipo, como o cara chegou naquele som, qual volta que ele deu, ou não, eu quero saber se está bom ou ruim, entendeu? Exato. Então, você consegue fazer um som bom do seu jeito, meu, ótimo. Se as dicas que eu estou te passando aqui, você vê que servem para você, que você vai conseguir ganhar tempo também, ótimo. E se te agradar, né? Não adianta você chegar na sua casa, tentar fazer isso que eu fiz aqui, você não curtiu, meu, esquece, vai do seu jeito. Não, só que nem você, suando bem. Exatamente. O que importa é só bem, não tem regra. A regra, para mim, é essa, tipo, não existe regra. Tem que fazer e suar bem, entendeu? Beleza, obrigado. Imagina. É, eu tinha esquecido desse, tem um loopzinho aqui que eu joguei para o break. Esse loopzinho aqui eu coloquei só no break e eu coloquei na parte que o clap sai, para vocês perceberem. não, o clap não sai, eu tinha que sair. Aí, esse loop eu coloquei, eu não limpei ele, eu deixei ele com o clap, deixei ele cheio, para dar uma mudada aí no break. e só joguei ele aqui no EQ, do bus 3, que é o da bateria, e no reverb. Eu não limpei ele, por quê? Porque eu tirei lá o clap, entendeu? Não está somando sinal nada. Agora, se eu fosse manter meu clap aqui nesse break, aí eu limparia esse loop, para não ficar batendo clap com clap, clap com snare, igual está aí. Até pode bater, mas eu não gosto, eu gosto de deixar bater junto, quando eu estou fazendo propositalmente, um clap layered, e etc, que é usar dois, três claps junto. Vocês viram que eu não usei compressor, vamos falar um pouco de compressão aqui, nesse drum. Eu, como vocês perceberam, eu não gosto de usar muita coisa, mas, às vezes, precisa usar. Por mais que você pegue samples bons, espalha bem, tal, equaliza direitinho, falta alguma coisinha. Aí eu aconselho você usar o compressor. Se está soando legal, sem compressor, está te agradando, não põe. Compressor é para quando precisa de compressor, entendeu? Não vai estragar um negócio que está bom, querendo comprimir e tal. Nessa bateria, pelo que eu escutei lá no estúdio, eu não colocaria. Para mim, está bem legal. Mas, vamos pôr aqui, mostrar para vocês como que eu colocaria um compressor, se eu fosse usar. Vou tirar esse daqui, só pôr um do zero. Dynamics, compressor, estéril. Nesse compressor do Logic 10, esses dois últimos aqui, são bem interessantes. Esse Vintage Opto aqui, ele simula aquele compressor LA2A. Conhece? ele não é uma simulação de hardware, igual uma UAD faz, mas ele foi feito baseado naquele compressor. Esse aqui, Vintage Fetch, ele foi feito baseado naquele 1176, vocês também conhecem. Aquele, que o pessoal usa muito em bateria e tal, que tem um release rápido. vamos pôr ele aqui. Vou aumentar um pouco. Aqui. Feito. Baixar o Thrust Hold. Isso aqui não tem fórmula, viu galera? Vocês vão estar na frente dos seus monitores, vocês vão mexendo, vão escutando, mas eu aconselho a ser sempre sutil, na compressão. Tá? Aqui no caso, olha, dei uma comprimida aqui, o volume aumentou bem. Eu vou tirar o alto ganho. Aqui. Sem comprimir, vocês viram que estão batendo aí quase menos 10, o band de bateria. Agora eu vou ligar o compressor. Vocês viram que abaixaram um pouco. A gente usa esse make-up pra compensar. A gente aumentou. Aí já tá ali na mesma faixa. Mesma faixa de volume que a gente tinha, só que agora comprimido. Tá? O gain reduction aqui, ó. Tô batendo 4, 3. É uma compressão tranquila. Não tá muito pesada. Tá dando alguma diferença daí? Daqui eu não tô sentindo. Bem devagarzinho. Mas o compressor é isso. É uma pequena diferença que ele vai dar. Vamos deixar ligado aí esse compressor. Já que a gente usou, vai ficar aí. Agora vamos ver vocal. Joguei o vocal pra um buzz que eu criei pra ele. Vocal buzz aqui. Esse vocal eu precisei comprimir. Eu achei que ele tava um pouco morto, fraco. O que eu usei nele foi aquele compressor que eu tinha falado pra vocês, que é baseado no LA-2A. Ele já é um release médio. Não é rápido igual ao 11,7,6. E seria ideal pra gente usar aqui. Aqui nas configurações, sem receita, como eu falei pra vocês, sem segredinho. Vai fazendo até você vai mexendo aqui até você achar que tá bom. Podem ver o gain reduction? Nada demais também. Vou desligar eles aqui. Ele dá uma acendida no vocal. Ok? Vamos lá. Compressor ligado. EQ agora. Esse vocal, vocês perceberam que ele tem um grave forte. É um grave que eu vou cortar pra não embolar com o meu kick e o meu bass. Na minha mixagem, a única coisa que eu gosto nos graves é kick e bass. Nada passa de 150 pra baixo na minha mixagem. Aqui coloquei delay. Estéreo. Esse delay aqui é bem legal. aqui você pode escolher o tempo de cada lado e aqui o volume. Aqui essas notas, essas figuras aqui, quanto mais vocês conhecem essas figuras? Elas representam tempo na música. Quanto mais pra direita aqui vai ficando mais rápido. e aqui eu estou deixando só no da esquerda. Pode deixar o da esquerda rápido, da direita mais lento. Aí vai dar criatividade, imaginação ou o que precisar, né? Pra aquela track. vou baixar aqui porque eu quero bem sutil. Coloquei um reverbo aqui também. Esse daqui Platinum. aqui não estou conseguindo sentir a diferença, mas daí está. Com e sem reverbo. Seco. Seco sem, né? E aqui num espaço, num ambiente legal. Esse vocal aqui, eu senti ele saindo um pouco do tom da música. Tem algumas notas aí que ele está suando fora. Eu coloquei esse pitch correct, ó. Pra quem nunca usou e nunca viu, vamos lá. A gente acha ele aqui. Pitch Correction. Aí, como ele funciona? Ele é a espécie de um autotune. Tá? Ele vai por no tom que você escolheu o seu vocal. Como ele funciona? Deixa eu resetar aqui. Quando a gente abrir ele vai estar aqui assim. Eu vou escolher a escala musical da minha música. No caso aqui, é uma escala menor. Uma escala natural menor. E a nota é ré de. Vocês vão ver aqui embaixo que só fica aceso as notas da escala natural menor de ré. Se eu colocar dó, ó lá, mudou. Aqui a gente só tem a escala de dó. E assim por diante. Vamos lá. Jogar no ré, que é o que interessa pra gente aqui. Então, agora esse vocal, a gente vai baixar um pouco aqui, ele já vai ficar no tom. Agora, olhando aqui, a gente sabe as partes que estavam pegando fora. Estão vendo? Estava pegando aqui algumas partes. se vocês quiserem perceber mesmo a diferença dele funcionando, a gente abaixa tudo aqui, ó, pra fast. Perceberam? Mais robótico? Que aí ele puxa com força pra nota. Ele não vai sutil. Aqui ele vai arrumar sutil. Tem músicas que é bem legal usar um vocal assim, robótico. pode ser um efeito também além de tudo. Volume do nosso vocal. Costumo trabalhar menos 15, menos 16, menos 17. Vocês vão testando aí, vocês vão ver que fica legal nesse volume. Alguns vocais mais altos, vai depender muito do vocal. Como eu disse, não tem regra. O ideal é que sua música inteira esteja no tom. Às vezes tem um clap que ele não tá, um hat, um ride, entendeu? Vai servir lá também. Daqui pouco eu vou colocar ela no buzz da batera, a gente vai saber se tem alguma coisa fora ou não. Pelo meu ouvido, pelo que eu fiz lá, não tinha, mas, às vezes, passa pelo ouvido, aí você fala, tá bom, tal, mas... isso, pode ter ouvido tão bom. É, esse ouvido que você vai pegando notas musicais fora do tom, ou mesmo pra mixagem, pra masterização, é com o tempo. Você vai praticando, praticando, e com o tempo você vai escutando isso, seu ouvido vai sendo treinado. Eu nunca toquei nenhum instrumento, eu não toco nenhum instrumento, mas hoje eu já consigo saber quando tá fora, quando não tá, de tanto tá no estúdio, mexendo com isso, entendeu? Seu ouvido ele vai sendo treinado automaticamente. Mas aqueles programinhas K-Finder, esses programinhas, você pode jogar ele na batera que ele identifica beleza também? Eu não posso te falar porque eu não conheço, mas se for parecido com esse daqui, ele vai te mostrar onde tá fora da escala, aí você vai ter que localizar, aí você vai solando canal pro canal da batera até você lenta Vamos lá galera, aqui esse vocal, aí tem aqui o outro canal de vocal aqui é o efeito que eu tinha falado pra vocês, né? Como eu gosto de fazer delay, assim, ó, eu corto só onde eu quero pôr delay, eu não jogo delay, lá no canal do vocal, quando é delay, assim, pra ficar contínuo, né? Cortei aqui essa parte aqui, esse trecho que ele fala, acho que é you, for you, 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 coloquei o delay, echo, delay, echo. Como funciona esse delay? É, aqui, a gente tem o tempo dele, 1-4, aí você escolhe, barra 8, barra 16, vai do que você precisar, para sua track, 1-2, isso. Sabe por que, não? Barra 4, aí. O o repeat aqui, ele serve, isso aqui quer dizer, é como se fosse o feedback do delay, até quando, até onde ele vai. Se você deixar 100%, vai embora. Se você deixar pouco, ele, tem uma automação. Se você deixar pouco, ele some logo. Essa aqui é a duração dele. Tem que deixar maior. Sem segredos também. Explicar aqui agora o color. Color é como que ele vai ir sumindo esse delay. Através de frequência, aqui no caso. Aumentei o color. Viram que saiu a frequência dele? Agora vou diminuir o color. Saiu para o outro lado a frequência. Aí você escolhe. Eu deixei zerado, eu não quero que ele saia com frequência, eu quero que ele saia natural, só sumindo com o volume. Então, deixei zerado. Dry é o volume do nosso sinal. Aqui é o volume do nosso sinal ali, principal. E o at, vocês sabem, é o volume do delay. Se quiser deixar baixinho. Ou se quiser deixar no mesmo volume. Aqui fica sempre legal, pela minha experiência, que eu já tive de mexer nisso, é dry 100%, o at 50% para baixo. Sempre muito difícil eu usar outro número que não seja esse. Aqui tem mais um vocal. Mas acho que não tem nada demais nele. Joguei para o mesmo buzz. o volume dele. Esse aqui está um pouquinho mais alto, esse vocal. Mas ele fala, é como se fosse um refrãozinho, assim. Então, eu achei legal ele mais alto. Um pouquinho mais alto. Ele está a menos 14. Aí depois, escutando com a música toda, a gente vê se está legal, se não está. Vamos lá. aqui tem aquela subidinha de snare que eu tinha falado para vocês que eu não coloquei no buzz. Por que eu não coloquei isso aqui no buzz? Vocês vão perceber que, deixa eu mutar aqui, deixa eu solar com o drum buzz. Conforme esse snare vem subindo, eu vou tirando a frequência da minha bateria. Então, se eu jogasse, melhor, essa automação que eu fiz aqui, da frequência alta saindo, eu fiz no canal do buzz, do meu drum de bateria. do meu buzz de bateria. Se eu jogasse aquele canal de snare aqui, ele ia estar perdendo a frequência também, entendeu? Então, só por isso que eu não coloquei ele lá. A intenção é a bateria sair e ele chegar. Então, não fiz nada de mais nele. olha. Channel Q. Deixei ele com um pouquinho mais de grave, esse daqui. Pode também cortar. 150. Coloquei um reverb nele. Esse reverb, eu faço a tomação subindo. Essa tomação que vocês estão vendo é do ete do reverb. Ele também está subindo a tomação de frequência, como vocês podem ver. Aí vai subindo. Então é isso aí. Volume dele, menos 14, menos 15. Essa faixa. Tem que testar e ver como é que vai ficar. Agora a gente vai para o próximo aqui. O que a gente tem aqui? Vamos ver. O que é uma melodiazinha? Essa melodia estava aberta. Vocês devem estar percebendo aí, eu coloquei um pluginzinho aqui do Logic para deixar ela mono. Mais fechada. Esse plugin, você encontra ele aqui. Direction Mixer. Como ele funciona? Simples. Aqui você abre, aqui você fecha. Então eu tinha a melodia mais estéreo, queria deixar ela mono, usei esse plugin. EQ. Eq. Vim cortando aqui até eu achar que não está me prejudicando. Quando eu ver que está prejudicando o timbre, eu paro. É assim que eu faço meus cortes. Aqui prejudicou para mim já. Então volto. Aqui me parece que está legal. essa parte que estava aparecendo, eu não lembro lá no estudo se eu senti falta dela ou não. Aqui não vai dar para eu saber. Mas vocês entenderam, né? Você vai cortando até você ver que não está prejudicando o seu timbre. É que nem a gente estava falando do EQ da bateria lá. Cortou muito, você vai prejudicar o timbre. Depois vai ficar faltando. E não tem como preencher depois que falta. Você fez a mixagem, mandou para o masterizador, o cara não pode fazer nada se você cortou a frequência errada. Entendeu? O seu som vai ficar faltando coisa. Então isso é muito importante. Cortar direitinho. O volume dela aqui eu deixei bem baixinho. Vai dar até para a gente aumentar mais. Vamos escutar aqui. Joguei lá para o buzz. Quatro. Nesse daqui eu não estou fazendo a buzz de synth. Eu não costumo fazer a buzz de synth. mas se vocês quiserem também fazer um buzz para synth também joga lá. Tranquilo. É que fazer buzz para synth é complicado porque vai começar aqui mais para baixo vocês vão ver que tem hora que a gente tem que cortar um pouco em um EQ aumentar em outro para não dar conflito entre os synths. Então se está tudo lá no buzz você não vai poder fazer isso. Porque lá você vai ter um EQ só controlando. A não ser que você vá em cada canal coloque um EQ mas se for fazer isso é melhor fazer um por um. vamos lá. Aqui um shortzinho. estéreo delay e Q mesma coisa eu vim cortando aqui até achar que não estava prejudicando o meu timbre. Vocês veem aqui que eu abaixei aqui em volta de um K aqui eu aumentei um pouco isso aqui é o quê? Eu abaixei aqui para outro synth que está falando com ele que está tocando com ele aparecer que é algum outro synth que está falando nessa nessa frequência. Não lembro se é um synth antigo deixa eu ver. eu dei uma baixada nele para esse synth aparecer mais aqui e também na região aqui dos 200 aqui assim então eles vão conversando aí os aqui o volume desse short está baixinho 23 deve estar até muito baixo também aumentar um pouco e tal o que é esse short aqui a gente tem vamos ver o que a gente tem aqui um synth aqui eu usei um reverb eu estou vendo aqui eu usei um preset nesse caso aqui também não tem problema nenhum viu pessoal vocês usar preset tem vários que são legais o que não pode é ser refém de preset o cara só consegue fazer se tiver preset é legal você saber fazer também mas nada te impede usar preset eu usei bastante também coloquei um preset aqui de reverb é legal esse reverb aqui aqui tem o EQ também para você cortar se você quiser o reverb só nas agudas aqui você aumenta o volume é um reverb normal também não tem nada demais de diferente ou pelo preset porque é mais rápido tipo quando é que você diferenciar agora eu vou usar um preset ou agora eu vou fazer na mão mesmo também às vezes eu preciso fazer rápido aí eu pego um preset e tal dou uma alteradinha no preset não tem problema usar preset e aí o EQ dele falei do EQ assim cortei aqui também até o 160 já baixei aqui se eu não me engano eu baixei aqui também para o outro aparecer no caso esse volume dele menos 19 deve estar bom é mais ou menos nessa faixa também vamos para esse cara que a gente escutou bastante ele já aqui é tipo um harpgator harpgator aqui eu usei o delay igual nosso amigo falou que ele usa se liguem a diferença preenche bem né bem legal também bem rápido também põe aqui igual eu expliquei para vocês lado esquerdo direito velocidade volume e o EQ dele deixei ele completo aqui não mentei nem tirei nada dele só cortei volume dele como está menos 14 menos 14 pode vocês vão ver que eu fiz automações nele de cutoff e release então aqui onde o cutoff está alto aqui bateu menos 14 vamos ver aqui aqui também então está tranquilo no pico do timbre do canal menos 14 beleza outras partes ele vai bater mais baixo eu acho não também não isso aí eu acho que esse volume está bom para ele eu queria deixar esse timbre marcante nessa música ele é bem diferente bem preenche bem eu queria usar esse aqui como um tipo de marcante então ele está um pouco mais alto deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar dele não não joguei para bus como eu te falei por causa desses cortes que a gente estava fazendo ali deixei aqui tem esse string aqui bem baixinho aqui vamos ver que volume que ele vai chegar isso aqui está assim aqui ainda coloquei o LFL tool para fazer um efeito de sidechain está bem bem sutil se eu quiser sidechain mesmo baixava bastante fechei aqui assim vou fazer só um efeito o volume dele está bem baixo menos 40 acho que dá até para aumentar está com automação vamos arrumar eu fiz ele subindo com volume mesmo esses strings eu gosto de fazer eles chegando na música com volume eu não gosto de usar frequência neles corte de frequência por um eque ele está lá bem agudo não vai atrapalhar a gente nada aqui fazer um corte nele aqui para ele não atrapalhar os outros sim também beleza efex 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 eu jogo para bus também criei aqui efex bus bus 1 aí no caso eu só corto os graves para não misturar com kick efe se não atrapalhar coloquei o reverb coloquei um reverb longo para vocês escutarem esse aqui está bem longo e eu tinha colocado esse pitch correction porque tinha um um efex que estava saindo bem do tom mas acho que eu nem estou usando mais ele aqui esse efex também serve para efex quando está fora você põe pode ver que estava até programado natural menor ré aqui é efex está mudado não aqui é um efex só joguei lá para o canal do bus um canal só igual fiz com a bateria aí lá eu coloco o EQ tirando o grave reverb um tempo bem longo se precisar você pode pôr pitch correction é vamos ver vamos escutar como está esse você não endereça ele para nenhum canal no sidechain o LFL2 vai fazer todo o papel de compressão o LFL2 faz o papel do sidechain do compressor normal e aí quando você joga ele na bateria você colocou no bus você não endereça aquele compressor para nada nem para a kick para nada eu uso aquele compressor programei ele só para a bateria o do vocal programei vocal no caso então foi só para volume que você usou ele mesmo naquele bus também volume para ele dar uma encorpada mais aparecer mais diminuir um pouco os picos e ficar mais encorpado o som não sei explicar o efeito do compressor na hora que você colocou você colocou aquele share case foi o que mais destacou quando você colocou o compressor deu uma enchida isso ele vai mudar ele muda a cor do som ele encorpa o som quando precisa não é sempre que precisa vamos escutar um pouco aqui esse som esse som aqui não está terminado ainda comecei ontem está 99% se você escutar vou colocar daqui do começo não é sempre o que você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto